IP3 Sistemas de Computadores, com maior a 30 anos de existência, foi criado no Porto em 1985 para ligar o mundo académico ao mundo empresarial. Este instituto tem atualmente mais de 700 colaboradores, dos quais 300 são doutorados. A atividade principal é a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, mas também presta serviços de consultoria e formação avançada. O instituto continua também a fazer transferência de tecnologia e ajudar à criação de novas empresas com base tecnológica. Para assinalar os 30 anos, a RTP3 vai transmitir 30 programas que mostram a forma como este instituto ajudou a modelar a evolução tecnológica em diversas áreas, como as telecomunicações ou a música. É nosso convidado Rui Penha, Instituto de Engenharia dos Sistemas de Computadores e também da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. E começamos por falar no concerto da próxima segunda-feira na Casa da Música, onde não se vai desligar o telemóvel. Normalmente é o contrário. A ideia é essa. A ideia é precisamente pegar num dispositivo que nós normalmente pensamos como algo que é disruptivo das experiências sociais coletivas. Todos nós conhecemos aquelas imagens das pessoas, do grupo de amigos reunidos à volta da mesa, a cada um concentrado no seu próprio dispositivo. É algo com que nós estabelecemos normalmente uma relação muito pessoal e que bloqueia a interação com as pessoas à nossa volta. Nós pretendemos transformar isso. E portanto, pretendemos transformar o smartphone num dispositivo que potencie a interação entre pessoas que partilham o mesmo espaço físico. É essa a ideia neste concerto. Fazendo música, que é a experiência mais interativa que eu conheço. E hoje em dia, com muita gente ligada aos telemóveis, certamente esperam uma grande adesão. Muita gente neste concerto. Sim, neste momento já temos uma adesão muito grande. Portanto, há poucos bilhetes disponíveis. Portanto, esperamos ter sala cheia. Até porque ressuscita essa curiosidade. Um concerto onde não se desliga o telemóvel. Sim. Um concerto na Casa da Música. Normalmente há concertos mais silenciosos para música erudita, etc. Estão a comemorar os 30 anos de carreira. O Inesc Tech é pioneiro em várias abordagens. Por exemplo, em sensores e também fibra óptica. O que é que querem destacar depois de tantos anos na inovação na área da tecnologia? Eu, se calhar, não sou a pessoa mais indicada por falar sobre isso. Porque eu sou um pouco mais velho que o Inesc. E, portanto, naturalmente não estou lá desde o início. E, sobretudo, porque a minha área de formação é em música. E, portanto, nesse sentido, se calhar eu gostaria mais de salientar essa abertura que eu sinto no Inesc, que é um sítio onde me sinto muito feliz por estar. Porque, apesar de ser um local que tem essa história e que, de facto, deu contributos muito importantes em Portugal para o desenvolvimento da tecnologia, é um sítio que está sempre aberto à inovação e à inovação multidisciplinar. Portanto, é um sítio em que um músico é perfeitamente capaz de se sentir à vontade. Uma vez ligada à música, quais foram, então, os avanços dos últimos tempos? Ora bem, uma das coisas que nós temos trabalhado muito no Inesc é precisamente na relação que os não-músicos se estabelecem com a música. Ou seja, a música é uma coisa que faz parte de todas as culturas. Não há... é intrínseca ao ser humano. Não há uma cultura humana que não tenha música. E, no entanto, na nossa cultura, e não é assim em todas, há uma divisão entre os especialistas que fazem música e os não-especialistas que, apesar de adorarem música, normalmente só ouvem. E, portanto, um dos papéis que nós queremos ter é precisamente o de permitir que as pessoas que não são especialistas possam fazer música e até fazer música com os especialistas. E usando a tecnologia para ser capaz de alicerçar essa relação. E há muita gente, normalmente, envolvida nessas investigações, nesses projetos? Curiosamente, não. Por exemplo, este projeto para este concerto foi um projeto com a maduração de um ano, muito ambicioso. Portanto, é um projeto que apresenta desafios, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista artístico, muito grandes. Foi feito com uma equipa de 10 pessoas, cerca de 10 pessoas. Portanto, não é uma equipa muito grande. E como é que surgiu esta ideia? Ora bem, esta ideia surgiu quando o professor Pimenta Alves perguntou... Estava a planear as comemorações dos 30 anos do Inesc e perguntou, então, e se fizéssemos um concerto? Que concerto é que poderíamos fazer? E, na altura, a minha ideia foi, se vamos fazer um concerto, então vamos arriscar tudo. Vamos mesmo fazer um concerto que mostre uma inovação tecnológica e de que forma é que essa inovação tecnológica potencia uma inovação artística. E surgiu esta ideia de conectar o público todo com os smartphones e com os músicos em palco. E é uma ideia ambiciosa. Vamos saber se resulta na segunda-feira. E tudo indica que sim, espero que sim. E foi prontamente aceito pela equipa. Muito bem. Obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Por ter dado essas explicações. Um bom dia. Bom dia. E ao sábado, o Mário Augusto...